E assaltantes de caixa eletrônico tem aterrorizado os moradores do Noroeste Paulista. Em 24 horas, bandidos assaltaram dois caixas eletrônicos na região de Rio Preto. Em Potirendaba, segundo a polícia, os ladrões atiraram nas portas de vidro da agência para invadir o local. Em seguida, colocaram dinamites nos caixas eletrônicos, mas fugiram antes de detonar as bombas. O último caso aconteceu em Uxoa. As imagens de circuito de segurança registraram a ação dos bandidos. Fortemente armados e encapuzados, os assaltantes chegaram a disparar várias vezes. A suspeita da polícia é de que existam quadrilhas especializadas que sejam aqui da região. É uma quadrilha que pode ser realmente com a participação de alguns indivíduos próximos aqui do nosso município. Por questões de segurança, eu não vou revelar ainda os municípios envolvidos. Já chegaram várias informações muito importantes e eu aproveito essa oportunidade para solicitar ainda mais a participação da população. Aqueles que porventura tenham visualizado, tenham tido alguma imagem, alguém que possa nos ajudar com imagens de residência, de câmeras privadas, mas que possam nos ajudar. A informação é de que os bandidos teriam levado pelo menos 50 mil reais e para isso estourados três caixas eletrônicos que existem no local. A notícia é de que durante a madrugada bandidos fortemente armados explodiram uma das agências bancárias da pacata cidade de Uxoa, na região de São José do Rio Preto, já não causa estranheza. Isso aí estava previsto já, né? As cidades pequenas vão começar a ser atacadas por bandidos. Isso vai ser comum, né? Os bandidos acham que a moleza agora da segurança nos municípios pequenos e é o que está acontecendo, só município pequeno, né? A agência ficou completamente destruída. Interrompeu o atendimento por tempo indeterminado. Um dia antes, o alvo foi uma agência na cidade de Potirendaba, mas por conta da nuvem de fumaça, a ação dos marginais não teve sucesso. Quinze dias atrás, duas agências em Cedral ficaram bastante danificadas, depois das explosões aos caixas eletrônicos. Esse tipo de ação envolvendo furto a caixas eletrônicos é uma demanda que não é só da polícia militar. A bem da verdade é uma demanda de responsabilidade do banco e que muito pouco nós visualizamos aí de ações que possam obstaculizar essas ações por parte de criminosos, né? Infelizmente, existe uma série de mecanismos aí em tecnologia que as agências, por questões outras aí, sequer colocam vigilante. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou em nota que não comenta declarações de autoridades sobre o assunto.